Olá! Neste vídeo vamos demonstrar o passo a passo para alterar a senha de um usuário no BWWeb. É necessário que o usuário utilizado para o procedimento que indicaremos nesse vídeo tenha o perfil de administrador do BWWeb. Caso contrário, os menus de controle não poderão ser acessados. Para realizar as alterações, primeiro acesse o menu Configuração de Segurança. Em seguida, acesse o menu Usuários. Na tela apresentada, selecione a aba Alterar usuários e escolha o usuário que deseja editar a senha. Ao selecionar o usuário, serão exibidas as informações que você poderá alterar. Preencha uma nova senha no campo Senha e preencha novamente essa senha no campo Confirme a senha. É importante também selecionar a opção Forçar Atualização de Senha, pois ela garante que o usuário troque a senha que você está alterando para uma senha pessoal logo no primeiro acesso. Em seguida, clique em Editar. Caso você tenha selecionado a opção Forçar Atualização de Senha, quando ele acessar o sistema, após colocar a senha que você criou, será exibida a tela Troca de Senha. O usuário deverá informar uma nova senha pessoal, confirmá-la e clicar em Atualiza. Em seguida, deverá clicar no link exibido. Pronto! Agora o usuário já poderá acessar o sistema usando a senha nova. Parado! Carado! Legenda por Sônia Ruberti